Vamos pintar, então, nessa aula de hoje, essa moldura muito bonita que eu achei oval pra colocar o meu bordado nela. Olha o meu bordado, que lindo! Eu deixo o link da onde eu aprendi a fazer esse bordado. A gente vai colocar ele bem aqui certinho, ó, pra ficar o cabelinho solto assim na moldura. Pra dar um destaque na moldura, eu vou pintá-la de uma forma bem facinho, como eu pinto as outras coisas de gesso, de resina que eu tenho aqui. Eu pego um paninho umedecido, tinta, PVA, ó, pra pintar MDF mesmo, e eu diluo ela um pouquinho, ó, eu molho um pouquinho o pincel na água e venho pintando. Eu vou pintar de uma cor só, porque eu quero destacar o meu bordado e não ficar com um monte de cor aqui na moldura, pra esconder e atrapalhar a visualização do meu bordado. Então, eu escolhi fazer de uma cor só. Você passa uma parte aqui da sua moldura, coloquei um plástico embaixo, pra não manchar. E você já vê em seguida, não precisa passar em tudo, vem primeiro e depois você vai vir com o pano, ó, tirando o excesso. Só batendo, tá vendo? Que legal! Daí ele vai ficar assim, manchadinho. Conforme você vai apertando, o seu pano mais vai tirando, né, aí você vai deixando conforme você quer, o tanto de mescladinho que vai ficar na sua moldura. Se não tiver um tempo muito seco, muito quente, dá pra você fazer tudo e bater o pano tudo de uma vez. Vamos agora, eu vou colocar o meu trabalho de bordado aqui na resina. E tô passando cola branca pra fixar o meu tecido. Basta agora cortar o excesso. Passei cola aqui nessa lateral novamente e vou colar mais um fundo nela, pra não ficar aparecendo o bordado atrás que eu fiz. E vou recortar novamente a lateral. Agora sim, a nossa peça acabadinha, ó. Passei cola aqui pra não ficar soltando o fiapinho. E o nosso bordadinho na nossa moldura pintada. Olha que lindo! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal pra receber os próximos vídeos da Gica. Deixe seu joinha que é muito importante aqui pro YouTube, pra ele poder notificar você e espalhar mais ainda o artesanato da Gica pelo YouTube. E deixe seu comentário se você gostou dessa moldura e desse bordado que eu fiz, que eu deixo o link aí embaixo de onde eu aprendi, que foi muito legal. Um beijo e até o próximo vídeo!